O novo prédio da prefeitura aqui de Rolim de Moura, que custou mais de 1 milhão e 700 mil reais nessa primeira fase, já está em fase de finalização. O objetivo é substituir o atendimento de um prédio que tem mais de 30 anos de idade. Essa obra é um investimento com recursos federais da nova sede da prefeitura do município. A primeira etapa já está em fase final de construção, faltando alguns ajustes, só a pintura do auditório e a porta, que ainda está faltando, está para chegar, e devido à pandemia, a dificuldade de algumas entregas de alguns equipamentos. Mas uma obra bonita, uma obra que vai dar conforto, segurança também para os servidores e para a população que vai ser atendida aqui na sede da prefeitura, a nova sede da prefeitura. A administração preza pela urbanidade, pela modernidade e também pela beleza da nossa cidade, investindo o recurso público da melhor maneira possível, para que nossa cidade fique cada vez mais bonita, mais moderna e mais urbana também. Será iniciado em alguns dias a segunda fase, que contará com uma estrutura para atender as secretarias do município. Essa é a primeira etapa da obra, que está para ser conclusa. Assim que for conclusa, aí dará o início, a ordem de serviço para a construção da segunda etapa. Então temos que aguardar aqui a entrega da obra, para que a gente possa concluir ela e dar início à nova fase da segunda etapa.